Vocês já conheceram a história de Caldas Novas, que está intimamente ligada às águas quentes. Nós estamos aqui no Hotel Privé Boulevard, um dos melhores da cidade. E vamos contar o que é que o turista encontra por aqui. E quem vai falar isso pra gente é o Ezio. Tudo bom, Ezio? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela visita de vocês. É um prazer poder estar com vocês aqui e poder ajudar vocês em relação ao turista que vem das Minas Gerais. Isso é bom. Bom, eu queria que você explicasse pra gente, primeiro, como que funciona aqui. São várias piscinas e nossa equipe já ficou por aqui, já experimentou, de temperaturas diferentes. Como que vocês fazem pra manter essa temperatura e essa água com uma qualidade maravilhosa e sem cloro? Olha, a empresa nossa é uma empresa muito preocupada com a água, porque a região só é famosa, só é conhecida no mundo inteiro em relação à água quente. Em virtude disso, a gente criou uma empresa que é uma mineradora. O que é que a gente faz? A gente tem um trabalho hoje voltado pra aproveitamento 100% dessa água. A gente pega essa água, volta pra nossa estação de tratamento, trata a água e põe ela na temperatura que o nosso cliente exige e gosta. Então, água com qualidade 100%, sem cloro, água pura, perfeito, como ela sair da fonte. São quantos apartamentos? Olha, hoje nós estamos aqui no PUL, em torno de 340 apartamentos no PUL hoje. Porque a gente administra, além de ter unidades próprias do grupo, nós administramos apartamentos de terceiros. São investidores que compram apartamentos da gente e a gente administra. Eles podem utilizar e a gente ainda dá uma rentabilidade pra eles. O meu apartamento, por exemplo, tem uma sala, né, que tem até geladeira, uma estrutura boa, fogãozinho e um quarto. São todos assim? São todos assim. Nós temos outros apartamentos, que é o super luxo, que é um pouco melhor. Porque ainda além de toda essa estrutura que você falou, nós temos a parte nossa de sacada. Nós temos restaurantes, nós temos hoje boate, nós temos choperias, nós temos um salão de evento pra 400 pessoas. Então nós temos academia, nós temos salão de evento. Então agora, vamos dar uma nadada aqui pra relaxar e daqui a pouco o Alter Park pra vocês. Alter Park.